Bom, a gente tá mostrando então, o Tutuca tá mostrando, essa aí é a Diana Gomes, também conhecida como Índia. Ela foi presa por policiais do 1º Batalhão, aqui na Avenida Independência, no centro de Goiânia. Com a Índia, os policiais militares encontraram aí essas porções de cocaína, crack e também 115 reais em dinheiro. Agora, acontece que pesa contra a Índia também a suspeita de crimes de homicídio. Quem ela suspeita de ter matado, atirou nela também, valeu ela. Como foram esses crimes? Foram quantos? Tem muito tempo? Não, tem mais ou menos uns seis meses, essa vítima que ela supostamente matou, havia disparado três tiros nela, ali na Vila Nova. Aí ela foi e revidou agora, que ela melhorou, né? Bom, tem suspeita só. Agora tem um outro crime, um outro homicídio que aconteceu no Crimeia, cerca de duas, três semanas atrás. Que o nome dela, a Índia, foi citado também, o apelido. Segundo informações de vários usuários que tem por aqui na região, ela está fazendo, está tirando o pessoal, os competidores dela, para ela ficar sozinha. Inclusive, ela não tem endereço fixo, não tem nada. É difícil da gente ter uma condição melhor de trabalhar com ela. Como é que vai ficar a situação dela aqui agora, no primeiro DP, com relação a essa droga e esse dinheiro apreendido? Bom, se não houve o comprador, ela vai ser só um TCO para o uso de tóxico, né? Mesmo com essas suspeitas aí de crime de homicídio, ela deve ser então movida e liberada. É, aí o nosso comando vai fazer um relatório e passar para a frente com a delegacia de homicídio para ver se consegue alguma coisa, né? Sobre esse fato. Eu só falo na advoé, com meu advogado e outra coisa. Eu não matei ninguém, moço. Vocês estão ficando louco. Você tinha me falado que sobre o crime do Crimeia, você tinha ido lá e conversado com o delegado. Foi isso mesmo, já? Com certeza. Eu fui lá no... como é o nome? Na delegacia de homicídio. Eu fui lá, conversei com ele. Lá não tem nada falando sobre a minha pessoa. Não tem mais nada que falar. Não devo para vocês nada. Agora, nesse crime do Crimeia, no homicídio, o seu nome foi citado lá, né? Pelo pessoal. Nada é índia, né? Não sei quem quer sair de não, doido. Meu nome é Diana. Mas também é conhecida como índia. É, mas é o que eu não matei ninguém, não, brother. Ô, ô, doido! Ô, doido! Fala aí, brother. É, a mulher tá mais pra lá do que pra cá. É, agora o detalhe é o seguinte. Com relação a esse homicídio lá no Crimeia, ou foi citado o nome dela. Precisa ter certeza se foi ela, né? Mas estava uma grande oportunidade da polícia, da delegacia, da polícia investigativa, já tentar ouvir essa menina. E ela foi liberada. Ela foi liberada, então... Falar em liberar? Falar em liberar? É bom liberar mesmo, porque não tem lugar de colocar. Ó, chegamos, chegamos ao topo. Não tem como mais. Escuta o que eu tô dizendo. Não estou fazendo sensacionalismo. Estou falando a verdade aqui no meu programa. Longe de mim fazer sensacionalismo. Estou preocupado. Não existe mais local de prender. Não existe. Mas eu vou provar pra vocês hoje. Estou fazendo uma visita em todas as delegacias e presídio do Estado. Eu vou mostrar pra sociedade, eu vou mostrar pras autoridades municipais, estaduais e federais, que realmente não tem mais como prender nesse Estado. Não tem. Não tem lugar. Não tem espaço físico. Esta é a grande realidade. Hoje vocês vão surpreender. Eu não estou falando de superlotação carcerária. Não é isso não. Estou falando de topo. De acabou. Não tem como mais. É igual, eu estava conversando hoje com um delegado, é igual você todo dia ir lá escovar os dentes, pegar a pasta dental e sempre você acha que sobra um pouquinho da pasta dental pra você escovar só mais naquele dia. Que depois, na hora que você sair na rua, você vai comprar outra pasta dental. E assim está o nosso Estado com relação à carceragem, a presídios e delegacias. Gente, está um absurdo, está um absurdo. Se não tomar providência, se não tomar providência, nós vamos chegar à polícia militar, que a função é prender. A função é sair na rua e prender, como também a polícia civil. Aí chegar em delegacia, chegar lá com ladrão, com assaltante, com homicida. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Manuel. O senhor é Manuel? O senhor matou. Vaza. Não tem lugar pra só ficar. Não tem lugar pra só ficar. Entendeu? Aí o que o senhor Manuel vai falar? Então eu vou matar mais. Então eu vou matar mais. Não tem lugar pra ficar. Não é verdade, Bobilo? É isso mesmo, eu concordo. Mas vai matar mais. Não tem lugar pra ficar preso. E o Manuel mata mesmo. Bicho é bruto, o senhor Manuel. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, desgramento. Oi. Falei maneco.